Muito bem, o Criatividade tem dessas coisas. A gente gosta muito de mostrar os pontos turísticos de Teresina. E a gente veio hoje contar a história do Adão Alves Pereira. Está chegando aqui com a gente, uma das pessoas criativas, que você vai saber da história desse cidadão teresinense, que tem como profissão garçom. Na realidade, nós começamos a trabalhar aqui em 96, como garçom, e era outra embarcação. Na realidade, a Marinha, que fiscaliza, não podia mais trabalhar, foi o tempo dela que já não conseguia mais suportar o peso. Nós começamos como garçom e tivemos a oportunidade para hoje, graças a Deus, sermos o empresário, somos empregadores, empregado hoje, empregador. Isso aqui é o mesmo material que você faz de navio, barco que é em alto mar, barco pesqueiro, barco de passageiro, barco de carga. Isso aqui é o mesmo material, é feito, é um engenheiro, foi um engenheiro, é aprovado pela Marinha, um engenheiro naval, que fizemos um engenheiro naval de fora, ele que fez. Se você soltar aqui os cabos, vai onde tiver água, vai, alto mar, qualquer lugar, vai. Inclusive, ele veio, a gente não fez nesse local, ele veio andando aqui, veio navegando, normal. Ele tem estrutura para fazer outro pavimento. A lotação máxima e a mínima? É 200 pessoas, com mais de 15 tripulantes. E todos com colete salva-vidas, nós temos colete para todos, todos os clientes que estiverem aqui, nós temos colete, caso o rio enchei, tiver uma necessidade, se soltar, quebrar o cabo e sair, mas está seguro. Totalmente seguro? Totalmente seguro, então é tudo aprovado. Como é que foi pensar de empregado a empregador? Essa ideia, porque realmente, para você passar a um estágio, você tem que ter, além de ideias, você tem que ter muita criatividade. Deus abre suas portas e você vai batendo de porta em porta, até que a hora você chega lá. E nós chegamos, hoje a gente é muito orgulhoso disso, temos um presente para a Terezinha. O pessoal vem aqui, a família fica moçando, fica pescando com a varinha aqui, o vizinho fica. Acontece muito isso aí, o pessoal, a pescaria é uma terapia, o pessoal gosta. Sentado aqui nesta canoa, dá para reviver toda uma infância, que eu tive de pés descalços lá no São Domingo, e hoje eu estou aqui com o Matias, que tem toda uma estrada, tem toda uma história de pescador. São 26 anos, né Matias? 26 anos de história. O Matias e o Fransivaldo estão contemplando, estão tirando o sustento dele próprio e das pessoas que compram o peixe. Você pescando durante o dia, Matias, quantos quilos você ainda consegue retrair do rio de peixe? É o seguinte, durante o dia, dá para a gente conseguir uma faixa de 20 quilos até 5 quilos. Agora Matias, tem uma época que é a época da piracema, que você não pode pescar, que você tem que dar um tempo para que os peixes se recriam, cresçam e para que vocês também possam continuar com a profissão. Quando chega essa época, eles proíbem, né? Uma parada. Eles param, são 4 meses. Não pode pescar. Não pode pescar, se for perto, eles prendem. Muta, material. Tá, tomam tudo, até a canora eles tomam. Mas o que acontece? Eles não estão pagando não, isso. Nós estamos se dando mal por isso, que eles proíbem, mas não tem que pagar. Não dá a condição, né, para o pescador. Não dá a condição para nós pescar. Nós temos que parar, para a empresa estamos obrigados a parar. Mas cadê o nosso dinheiro? É uma criatividade mostrando para você como é que se faz para ter uma boa pescaria. Olha só. Zadão, muito obrigado. E fico feliz da gente saber que Teresina, nosso Piauí, tem um ponto tão maravilhoso como este, que infelizmente as pessoas, algumas pessoas de Teresina ainda não conhecem. Sim, é verdade. Algumas pessoas de Teresina não conhecem. Mas com essa matéria, eu tenho certeza que Teresina em peso vai conhecer o Encontro dos Rios. Eu acho esse um cenário ímpar, o Encontro dos Rios. São poucos lugares no mundo onde você tem dois rios que se encontram e lugares urbanos, né, como Teresina tem esse privilégio. Então, esse é um local mágico. Eu acho que o setor público poderia pensar em investir muito mais nesse local, porque culturalmente é rico, para turismo é rico. O Ronyel agora está mostrando aqui que ninguém é de ferro. Depois de um trabalho, nós estamos degustando aqui o prato, né, da casa, que é a manjuba. E a gente fica feliz e agradecer a toda essa gentileza. Com as imagens do meu amigo Ronyel, os trabalhos técnicos do meu amigo Rui, estamos chegando ao final de mais um Super Criatividade com a edição de Tati Guimarães. Quem sabe a próxima edição do programa Criatividade pode ser com você. Criatividade com a edição de Tati Guimarães.